Boa tarde, pessoas. Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ratera da Vida. Você vai, eu, Kai. O vídeo de agora de hoje é mais uma OCP, mais uma opção de criação de personagens. O tema de hoje é um tema inspirado em fatos reais. É trágico, mas é fatos reais. É uma alegoria, por ser fatos reais. E ele é o medo como arma. E é um questionamento engraçado, que a resposta que a gente dá normalmente é uma negativa, que seria se te pedissem para pular de uma ponte, você pularia? A resposta desse vídeo é sim. Você não só pularia como você já pulou. E você está caindo. A metáfora é a seguinte. É o medo como arma. Medo é uma coisa intrínseca a todas as relações de pressão, relações de afobamento, de termo medo de agressão. Medo é uma agressão. Medo é um modo, é um ímpeto de tirar a saúde, a segurança, a estabilidade da pessoa. No sentido, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Ele é usado nos três tempos, nos três momentos temporais. Não são três tempos, são três momentos temporais. Medo do passado é usado no presente para que você tenha medo de que algo que aconteceu se manifeste no agora. O medo do futuro é baseado no presente para que você não reproduza o que já aconteceu no passado no agora. O presente sempre é central. É um ponto específico dessa teoria. A pegada é... Tudo que a gente faz entre jogo de cabo de guerra torna com que as nossas ações sejam restritas e condicionadas a certas circunstâncias ambientais ou circunstâncias complexas. Mas o foco aqui é as circunstâncias sociais, porque a gente está literalmente sendo comandado. Mas não só comandado pelas naturalidades da vida, que seriam a própria vida, que é viver. Mas a naturalidade da sociedade, que é viver em sociedade. Quer ver uma coisa que dá medo? Medo é baseado em qualidades. Qualidades são sempre alegorias, não só alegorias, mas aleatórias. E são sempre, digamos, não apenas ilusórias, mas arbitrárias e estruturadas para que as coisas tenham, de fato, uma espécie de significado gradativo. Tipo, tipo escada, onde existe a inferior, superior e progresso. Tem que existir as três coisas. Tem que existir inferioridade, superioridade e progresso. Tem que existir instabilidade, estabilidade e progresso. Tem que ter essas três coisas. O medo é utilizado como convencimento. Sensitivo, emotivo e intelectual. Em grande parte, nesses três modos. Quando a gente é mais jovem, ele é a pressão da expressão do corpo do outro, dos sentidos do outro. Tipo, a propagação da voz, a propagação motora, a índole facial, a índole... existe isso. Não sei. O como ele está se expressando, gesticulando o corpo. Como a pessoa gesticula o corpo é aquilo que te oprime. Ou não. Depende. Se ela for uma opressão restritiva, ela te causa um impacto negativo. Se ela causou um impacto negativo, ela te acua. Se ela te acuou, ela te causou medo. Se o medo e essa opressão é uma ferramenta, ela é utilizada como arma. Se ela for uma ferramenta, ela vai ser agressiva. Ela vai ser determinante. Ela vai te controlar. Quando alguém grita com você, a pessoa está tentando te controlar. Quando alguém bate em você, a pessoa está tentando te controlar. Quando alguém te dá uma nota e fala que você tem que seguir um roteiro, seguir um sistema, se comportar de tal modo e ter certo progresso, ter certo resultado, certo êxito, também é um controle. Se existe essa gradação onde você é prejudicado, onde você é naturalmente apartado, segmentado, excluído ou perifericizado. Acho que precisa dizer essa palavra. No modo ou de outro, onde você se torna algo inadequado e é corrigido, é direcionado, é compelido. Essas palavras que se intercalam, mas... Você ganha uma rotina determinada de comportamento. Gerida pelo seu medo de que você sofra punição, que você sofra agressão, que você seja de algum modo aniquilado em vida, ou biologicamente falando, de fato, morrendo, ou em processo de sofrimento, que é vivendo em agonia, em angústia, em dor, em pavor. Você ficar apavorado. Medo como arma é utilizado como interação social. Na família, na escola, no trabalho e pelas instituições e sistemas. E aí é o ponto central do vídeo. As instituições e sistemas. Por que eu estou debatendo esse vídeo e eu falei que ele tinha lápis com a realidade? Então, no meio de uma pandemia, eu sou funcionário público. Os casos de Covid-19 estão disparando. Temos uma nova variação genética do vírus mais transmissível, que está presente no estado e está ganhando o território e preponderando sobre a variante anterior. E eu, como professor, as aulas estão sendo liberadas e, digamos, coagido a trabalhar. E as pessoas sendo convidadas a se aglomerar para ter aulas presenciais por bons motivos. Porque, sim, tem lá justificativas N de N problemas psicológicos, N problemas sociais, N problemas do ciclo do ensino estar completamente segmentado e quebrado. Compreendo. Mas, mesmo assim, é como se a gente estivesse sendo compelido a cometer atos que, em última instância, e eu como estudante, bom, a minha pesquisa de iniciação científica era causalidade e temporalidade. Então, mesmo eu tendo sido um péssimo acadêmico, eu estudei causalidade, eu entendo sistemas e eu desenvolvi teorias sobre sistemas e eu entendi causalidade. O ponto é, a prioridade nesse cenário não é o imediato, no sentido de certos problemas que podem ser empurrados. Problemas que são extremamente incômodos, extremamente problemáticos mesmo, extremamente ruins, que são, por exemplo, a quebra completa da cadeia de ensino dos alunos e a incompetência em se fazer uma transmissão não presencial. Enfim, está um caos. Mas, a prioridade numa situação como essa não é a dor do futuro imediato que pode vir a ser sanado com um grande empenho e grande esforço futuramente, mas sim aquilo que não tem como voltar atrás, que é a causa final, que é aniquilação, morte, genocídio ou transmissão completamente aleatória e caótica, propagando a doença. Então, a pegada é aglomerar com todos os sistemas sanitários adequados, com todos os sistemas de prevenção, com todo o cuidado, pela minha experiência, na minha obrigação de ir numa reunião presencial, já deu para ver que vai rolar a rodo. E aquilo ali era um bom exemplo de que não era mal executado, em tese. Que era até bem feito, a prevenção, digamos, dentro do cenário onde as pessoas estão afastadas e tal. Mas, pensando em transporte público, locomoção até o trabalho, pensando em como as pessoas conversam e como elas lidam com a máscara e como elas lidam com a higiene, dá para perceber que se a variante é mais transmissível, alguém vai pegar. Se alguém pegar, ele vai para casa, ele vai para a família e a família vai pegar. Se a família pegar, a família se relaciona com outras pessoas e essas outras pessoas vão acabar pegando. Mesmo que tenha a minimização da linha de transmissão, vai aumentar a transmissão. E no caso atual, fase laranja-vermelha, com transmissões altíssimas, índices terríveis, no pior momento possível, a gente é coagido a trabalhar presencialmente. E o medo como arma? Por quê? Se você não trabalha, você é exonerado. Se você não trabalha, você não ganha salário. Se você não trabalha, você quebra o contrato. Se você não trabalha, você não ganha dinheiro. Você não come, você não bebe, você não dorme, você não faz nada sem dinheiro. Então, pegadé, você tem um sistema, uma estrutura, organizada e moldada com uma ferramenta social aplicada de punição sobre os atos e limitação da liberdade, ou limitação das expressões, ou limitação da revolta. E com consequências que fazem você um agente do assassinato, que fazem você ser um responsável pela chacina, pelo genocídio, parte operante desse processo. Você indiretamente pode matar inúmeras pessoas, só porque você está se locomovendo. Tipo, no dia a dia, isso é normal já, a gente tem que comprar coisas no supermercado, já tem um risco e tal. Mas, em salas de aula, com crianças, e mesmo os professores, e a gente está contato o tempo inteiro, não tem como ficar tão afastado, tem que conversar, tem que interagir. É, quem nunca entrou numa escola aqui sabe que... Escola é inferno, cara. Para transmissão de doença, mesmo que os crianças peguem menos e transmitam menos e tal. Mesmo assim, complicado. É mais ou menos como se a pessoa tivesse um revolver automático, atirasse quatro vezes para frente, deixasse uma balada na agulha e falasse, agora isso aqui é um revolver de brinquedo. Aí eu transformei miraculosamente em um revolver de brinquedo, eu vou apontar a minha cara e atirar. E eu vou sobreviver, porque agora eu roubo de brinquedo. É tipo você querer que a realidade não seja real, é viajar na maonese. É absurdo, assim, é roleta russa com uma probabilidade muito grande, tudo bem que não todo mundo morre, não todo mundo fica doente, nem todo mundo é... Mas é tipo, a situação está crítica, e as pessoas estão ignorando a situação crítica, acreditando num conto de fadas, vendo a ciência e a experiência alheia, que já mostrou como as coisas funcionam em outros lugares, muito mais, adequados do que aqui, fingindo que vai dar para o certo, tipo fingir, assim, acreditar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e sabe que não vai dar certo, porque não vai dar certo, e vai explodir. E é tipo, está botando gasolina no fogo. Como eu falei, você atira quatro vezes com a arma, na quinta vez com a bala na agulha, atira na própria cabeça. É ridículo, assim, é um desperdício de dinheiro, é um desperdício de esforço, é um... é uma falta de respeito, é crime. Só que é um crime que te força a ser um cúmplice. E como eu falei, eles não apenas pedem para você pular da ponte. Você tem que pular da ponte. E você já está caindo, e você não sabe se aí embaixo na água vai ter ou não terra, porque, digamos que o mar, ou o rio, seja raso, e tenha, sei lá, estalactites, aquelas rochas. E você não sabe se vai cair numa rocha, se você não vai cair na rocha, se vai ter água suficiente, profundidade suficiente para você mergulhar. Você não sabe se aquilo ali é ácido. Você não sabe a temperatura da água. Você não sabe se ali tem um tubarão. Você não sabe nada. Você não sabe se a altura... Você não consegue nem saber medir se a altura vai te causar lesões nos órgãos internos. Você já está caindo. E se você não pular, você leva um tiro na cabeça. Então, a pergunta é, o medo com uma arma é utilizado o tempo inteiro. Aqui eu estou fazendo um exemplo prático e, tipo, que eu vou ter que virar um genocida. Mesmo que entre em greve, vai ser mó trampo, porque eu sou ó e tal, e eu vou me foder. Então, eu estou entre a panela e o fogo. Literalmente. E não só eu, muita gente. A gente está... Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. E é isso. É, tipo, muito brutal. Situação, assim, tipo... Aquelas metáforas de filosofia. Tipo, se você transferir o trem de uma linha, mata três. Se você transferir de um trem para uma linha, mata um. Você vai matar as pessoas de um modo ou de outro. Você vai virar um assassino. Se você não virar um assassino individualmente, você vai virar um assassino por causa que você participa do sistema. E você, indo trabalhar, empaticamente, não que convença, mas... As pessoas são assim, né? É feito de manada. Um vai, outro vai, outro vai, outro vai, todo mundo vai. Todo mundo vai, todo mundo se ferra e todo mundo vai precipício abaixo. Assim, ah, tem um precipício ali, não tem problema, vamos indo. Ah, tudo bem, se você vai, eu vou também. Então, os dois caem, os três, os milhares caem. Quem morre, ninguém sabe. Mas alguém morre nisso. Pode ser que morra um parênteses. Pode ser que você morra. Porque não tem essa de, ah, você não é grupo de risco. É aquele esquema. Você nunca sabe se você é grupo de risco. Você vai descobrir se é grupo de risco quando você morrer. Não importa o que as mãos você tem. E pode matar crianças também. E se não matar crianças, pode matar o futuro. Porque mata a família. Que futuro você tem se você perder a família? Entendeu? Mesmo na escola, se mata as pessoas fundamentais ali. Ou mesmo que não mate. Pode deixar incapacitado algum professor, ou diretor, ou coordenador. Destrói a estrutura do negócio. Já não tem como girar. O mecanismo quebra. Ele emperra. O mecanismo emperra. Então, o medo é brutal. Eu não estou falando isso aqui só desse sistema, não. Estou falando isso de faculdade. Estou falando isso em família. Como eu falei, é bem generalizado. O medo é utilizado em relacionamento. Ele é tipo todo tipo de argumentação que acaba te coagindo e te chantageando. Para que se você não tiver uma proposta, um enquadramento, ações diretivas, adestradas. Ações adestradas. Onde você é uma marionete. Se você não seguir as leis da marionete. Tem uma frase que é triste, mas é que é propagada. É tipo, eu sigo as leis. Mas, seguir as leis, às vezes, é seguir algo que não faz o menor sentido. Às vezes, você precisa de uma revolução. Às vezes, você precisa de uma rebeldia. Um ato contrário. Para mudar o fluxo. Entendeu? Mas você não pode fazer um ato contrário sozinho. Você tem que apoiar uns aos outros. Para fazer efeito manada. É tipo, efeito manada. Em vez de todo mundo ir em direção ao precipício, todo mundo parar. Virar 360 graus. Não, 180 graus. 360 vai voltar para uma explosão. 180 graus. E andar no fluxo oposto. Que seria você enfrentar aquilo que estava te empurrando. Se você não enfrentar a lei. Se você seguir a lei. Você é cúmplice. Quer você não sinta isso na consciência. Quer você não sinta isso na pele. Porque ninguém da sua família morrou. Ou você morra. Alguém se machucou. Pelas suas ações. Causalidade. Como eu falei. Causalidade é um inferno. É um baita de um estudo difícil. Na verdade, ele até dissolve. Conforme ele expande, ele vai dissolvendo. Causalidade é um inferno. Temporalidade também. Mas o medo como arma. É uma ferramenta social. É uma ferramenta natural também. Porque, logicamente, você passa fome. Passa frio. Então, você tem já um estímulo. Para você seguir em frente. Para você sobreviver. Um estímulo social também é a mesma coisa. Reflete a natureza 100%. Você tem um estímulo. Para você se comportar. E fazer as coisas que a sociedade exige que você faça. Esse estímulo é, cara. É como a gente interage no sistema. É o sistema em si. É o medo como arma. Ele é angustiante. É angustiante que a gente tanto é refém do sistema. Quanto a gente é carrasco. A gente é carrasco mesmo. A gente é aquele cara que tanto é o cara que está com a cabeça na guilhotina. Quanto é o cara que está com a machado na mão. Executando ou soltando o mecanismo que desce a guilhotina no pescoço de alguém. Então, a gente é ambíguo. É as duas coisas ao mesmo tempo. A gente está morrendo e sobrevivendo. Ou morrendo e executando. Pode ser a metáfora. E toda vez que a gente pensa. Ah, eu não vou fazer o que desejam que eu faça. Ou eu tenho liberdade. Ou se me pedir alguma coisa absurda, eu não vou fazer. Não, cara. Você está fazendo. Você está fazendo o mesmo que você não tenha a consciência de que você está fazendo. Porque você está seguindo regras. Você está seguindo hábitos. Você está seguindo alienações, delírios. Você está seguindo cultura, às vezes. Você está seguindo a tradição. Você está seguindo o comportamento comum das pessoas ao redor. Seguir o comportamento das pessoas ao redor. Você pode estar anestesiado ou não estar anestesiado. Mas, em grande parte, você está seguindo porque você está paralisado. Porque você não consegue agir sozinho. Você não consegue enfrentar. Você simplesmente não tem forças. Para e contra. Porque você precisa, assim como eu falei. Passando frio, passando fome. As carências. As necessidades mínimas. Ou um pouco mais essenciais do que as mínimas. São utilizadas como ferramentas de chantagem. Ferramentas de coerção. Ferramentas de destruição da sua humanidade. Eu estou sendo desumanizado. E estou desumanizando indiretamente, diretamente. Até ao ponto de aniquilar e matar indiretamente, diretamente. As pessoas ao redor. Eu sinto muito, mas eu estou sendo compelido a assassinar alguém que eu não conheço. Ou a apoiar o assassinato. Sendo um cúmplice do assassinato de alguém que eu não conheço. Porque o infeliz resolveu que a prioridade não era a vida. Mas a prioridade era algumas coisas problemáticas. Que são muito problemáticas mesmo. Merecem atenção. Mas que podem ser empurradas. Ou paliativamente ser lidadas de outros modos como a gente lidou no passado inteiro. Que a gente deu um jeito. Foi nas coxas. Foi difícil. Mas isso não dá para fazer melhor. Porque tem esse preço no ano passado. Então a gente já tem a estrutura para fazer. Está abandonando a estrutura. E jogando no lixo. Ou entre aspas. Porque vai continuar. Vai fazer um híbrido e tal. Meio a meio. Mas meio que está jogando para escanteio. Para tomar uma alternativa que é completamente prejudicial. Completamente venenosa. Completamente. É uma causalidade definitiva. Não dá para voltar atrás. É literalmente suicídio. E assassinato. E isso é medo como arma. É você ser refém. Vítima. E ao mesmo tempo. Executor. Você é vítima e executor. Como eu falei antes. E é por isso que eu fiz a OCP. É uma OCP. Como eu falei. Baseada em fatos. Infelizmente reais. Espero que tenha uma greve. Espero que eu não seja demitido. E espero que exista um judiciário que não seja comprado por interesses políticos e vieses elitistas tradicionais transmitidos historicamente. Mas eu não acredito nisso. Já está tudo dominado. Entre aspas. Vamos lá. Dependendo da sorte. Vamos ver o que acontece. Mas já era. E mesmo que eu não estivesse reclamando isso nesse ponto em específico. Já era em outros cenários. Porque está tudo... Assim. Tipo. Humanidade é um lixo. Já está tudo na merda. Só por o fato da situação estar como está. Quer dizer que está tudo errado. Então já não é um país decente. Não é uma sociedade decente. Já é uma sociedade tão decadente que dá nojo. De mim e dos outros. E de todo mundo. Todo mundo é repulsivo. Todo mundo é desrespeitoso. Não tem nem o que falar. A gente falhou miseravelmente. Como espécie. Como humanidade. E como sociedade. Falhou tão. Mas tão miseravelmente. Que não sei nem se merece... Enfim. Está foda. É mais isso. As pessoas... Essa é uma coisa mais embasada. Mas como eu falei. Ele parte de um ponto de fuga. Que vai para... Muita amplitude de debate. É pontual isso aqui. Se alguém sobreviver. Vê. Ou eu sobreviver. Provavelmente eu vou. Não sei. Mas é bom para... Como reflexo. E como desabafo no momento. Então é isso. Até mais pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.